Estás a ficar grandinho Que giro, olha bem para mim Às vezes já sou chifrinho Que giro é mesmo assim Sou o Ruka Ruka Sou o Ruka Sou eu! Estão prontos para uma surpresa emocionante? É a hora da história! Vamos lá ver o que o Ruka fez hoje Ah sim! A história de hoje chama-se O Ruka vai ao parque temático Ainda não chegamos papá? Ainda não chegamos? Quase Não chegamos? Já cá estamos O Ruka estava muito entusiasmado Porque era a primeira vez que ia ao parque temático Estava ansioso por andar em todos os brinquedos com o seu pai O primeiro que ele escolheu foi o das cataratas Precosta-te a essa régua, Ruka Para quê? Só podes ir se tiveres altura suficiente Estás a gostar? Sim, é divertido Também mete um bocadinho de medo, não é? O Ruka e o pai concordavam que as cataratas eram divertidas Mas também assustavam um bocadinho Mas não tardou a estar tão divertido que nem dava pelo medo Apanhamos com a água, mamã Quem quer uma sobremesa? Eu quero E eu também Nhanhan Não sei se é boa ideia dar algodão doce aos miúdos Queres dizer que não te apetece um? Tcharam 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 O parque de diversões todo Papá, papá, olha! Era o maior ursinho de peluche que ele já tinha visto Se conseguissem acertar com as argolas, talvez ganhassem o urso Era um jogo difícil demais para o Ruka Não acertei Não é tão fácil como parece Tu és capaz, papá? Não sei, vou tentar É assim mesmo O Ruka queria mesmo muito que o pai enfiasse a terceira argola Divertiste-te, Ruka? Sim, mamã Muito Qual foi a melhor parte? A das cataratas? A roda gigante? Já sei Foi o papá a lançar as argolas e a ganhar o urso, não foi? Foi E aí